Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou João Lucas e olha só, no vídeo de hoje vocês vão ver um videoclipe, ou melhor, uma reportagem sobre o videoclipe da Nayara Azevedo. Mas antes, eu vou explicar pra você, antes de eu explicar pra você um pouquinho mais sobre o vídeo, né, do videoclipe, eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito se inscrever no nosso canal e pra você também ativar o sininho pra sempre receber as notificações do nosso canal, tá bom? Sem mais delongas, o videoclipe que foi postado aí, né, fala um pouquinho sobre a violência contra as mulheres. Esse vídeo vem pra uma campanha, tá, tô ali aqui, gente, pegar a colinha, de iniciativa do governo federal através do Ministério dos Direitos Humanos e com a participação da cantora Nayara Azevedo, tá bom? O nome do videoclipe é Coração Pede Socorro, você confere um pouquinho da reportagem aí na íntegra, esse vídeo tá bem bacana, confere aí. Coração Pede Socorro. O videoclipe foi lançado para a campanha de iniciativa do governo federal através do Ministério dos Direitos Humanos e com a participação dela, a cantora Nayara Azevedo. Visando a conscientização sobre o que é a violência contra a mulher e pra reforçar para a denúncia através do número 180. Mas e você já deve ter escutado o ditado, em briga de marido e mulher, não se mexe a colher, e é claro que esse ditado deve ser deixado pra trás. E se você conhece ou vê alguma mulher que sofre com algum tipo de violência, seja ela psicológica, física, sexual ou entre outras, você pode fazer a ligação, que é sempre anônima e o pedido é sempre atendido por uma atendente mulher também, e funciona todos os dias, 24 horas por dia. E claro que essa música cantada por esta linda e talentosa cantora, e que traz a mensagem de combate à violência contra a mulher, não podia ser diferente. Sucesso na certa, poucas horas depois da postagem, o videoclipe lançado neste domingo dia 25, já tinha mais de 80 mil visualizações. Música E aí? Ficou curioso? Então dá uma olhada também no canal da cantora, porque lá tem o vídeo na íntegra. Ah, e não se esquece, se gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreve, e não se esqueça, por favor, de ativar o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos. Tchau, e até a próxima. Tchau, e até a próxima. Tchau, e até a próxima.